Linda de Jeová, ah não, eu vou pedir a permissão do segurança, sobe aqui minha filha, ah não, está tão bonita com esse azul royal, olha que vestido lindo Jesus, linda de Jesus, essa aqui é vaza de Deus, eu vou contar um segredo dela que as vezes ela não gosta que eu conte, gente, muitas vezes nós ministramos a milhares de pessoas, está ela lá dando glória, no outro dia vamos ministrar para 10, para 15, para 5, em cima da comunidade, no meio do mato, no meio da lama, o carro quebra, está lá ela dando glória do mesmo jeito, me ajudando a empurrar carro, entrando com essa sapatilha linda no meio da lama, então é uma vaza de guerra, de peleja e é uma benção que Deus colocou no meu lado, Deus te abençoe filha, amém, te amo, eu sei que se ninguém der glória, pelo menos ela vai dar glória dali, então já ganhei a madrugada, eu dei esse tempo para você localizar 1 Samuel 4,4, quem achou diga amém, assim está escrito na palavra do nosso Deus, enviou pois o povo a Asiló, e trouxeram de lar a arca do conserto do senhor dos exércitos, e habita entre os querubins, e os dois filhos de Eliofine e Finéas, estavam ali com a arca do conserto de Deus, e sucedeu que vindo a arca do conserto do senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu, e você diz amém, pode tomar vosso assento, que Deus lhe abençoe, Deus abençoe meus amigos, sempre louvando com tanta unção, prazer revê-los, olhe para mim, se eu tivesse que resumir tudo o que eu vou falar em uma frase seria, Jesus está voltando, e não há como nós fugirmos desse assunto, embora atualmente nos nossos altares brasileiros, tem uma vertente teológica em que a volta de Cristo esteja sumindo em meio às mensagens e às pregações, sabemos melhor do que ninguém, que essa mensagem e esse fato tem sido virtuada em nossos corações, através dos tempos contada pelos pais de nossos pais, e pelos nossos pais até chegar a nós, de fato não importa se nós estejamos preparados ou não, está marcado a data, Jesus vai voltar e daquele dia e hora somente quem está no trono de glória, quem sabe, mas Jesus não nos deixou órfãos de informações, e se eu pudesse entrar dentro de informações, eu poderia aprimorar esse pensamento a vocês, acerca de alguns sinais que existem dentro da Bíblia, por exemplo, a multiplicação da ciência, e há 100 anos atrás não existia a ciência que existe hoje, ou eu poderia entrar dentro de alguns assuntos teológicos israelitas, acerca do terceiro templo que já está sendo montado, ou então da geopolítica mundial, que já está se preparando para receber o anticristo, ou por que não dizer das guerras e dos rumores de guerras, das doenças que já estão instaladas, nos sinais dos mares, dos terremotos, nos sinais dos céus que já há, no sinal na lua, no sinal no sol, por que não falar de furacões tornados, por que não falar também de todos os sinais da natureza, mas permita-me entrar em uma vertente singular, daquilo que nós proporemos essa noite, pela presença do Espírito Santo, e talvez um dos maiores sinais que Jesus propôs à volta dele, não foi sinal no céu, não foi sinal na terra, não foi sinal nos mares, ou sinal em doenças, mas Jesus pegando a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, ele foi bem incisivo aos seus discípulos em dizer, que nos últimos dias perto da sua volta, surgiriam falsos profetas, e em meio a esses falsos profetas, Paulo engrossa o caldo, dizendo, que não surgiriam apenas falsos profetas, mas mestres falsos, e quando nós olhamos para profetas, precisamos entender que de fato, esse ministério ainda não acabou, o próprio Paulo em Efésios capítulo 4, verso 11, diz que para uns Deus deu apóstolos, outros Deus deu a profetas, e de fato, se Jesus dissesse, que o ministério de profetas havia acabado, ele não nos alertaria acerca de falsos profetas, porque se existem os falsos profetas, também é claro que existem os verdadeiros profetas, E como nós identificamos falsos profetas? Profetas são aqueles responsáveis, por trazer a vontade de Deus ao povo, e mestres são aqueles responsáveis, por instruir o povo na vertente da lei, e das regras de Deus, mas quando nós olhamos ao evangelho, que está sendo pregado, nos altares brasileiros, e por que não os mundiais, hoje em dia percebemos que existe uma mensagem, que parece ser evangelho, É construído sobre versos do evangelho, mas nunca foi evangelho, e eu vou repetir isso, para que possamos partir desse ponto, existem mensagens que estão sendo pregadas, que parecem ser evangelho, tem cara de evangelho, tem formato de evangelho, mas nunca foram evangelho, usam porções da palavra, para construir pensamentos, mas precisamos entender que, evangelho não é visto, por usar porções da palavra, o evangelho tem uma coluna principal, e toda mensagem, pregação, que coloca o homem no centro dela, é uma mensagem falida, e é uma mensagem que talvez, seja proveniente de falsos profetas, ou de falso mestre, você quer ver um verdadeiro profeta, ou um verdadeiro mestre, vai para a Bíblia, João Batista pega a palavra, e olhando para aquele povo diz, se vocês gostarem come, se não gostarem come do mesmo jeito, porque a palavra não tem que agradar vocês, raça de víboras se convertam, e produzam frutos dignos de arrependimento, o próprio Jesus Cristo de Nazaré, em certa feita, a multidão agarrada a ele, dizendo Jesus quando chegaste aqui, porque antes daquela feita, Jesus havia multiplicado o pão, e por multiplicar pão, aquela multidão olhou para Jesus, e disse Jesus é muito bom, esse evangelho que me dá pão, é esse que eu quero, Jesus olhou para o povo e disse, hoje não tem pão, hoje a padaria fechou, hoje só tem um pão, eu sou, o pão vivo que desceu do céu, vocês ainda querem pão? O povo olha para Jesus e diz, não, esse evangelho é muito fraco, evangelho que não tem pão da terra, não é evangelho de verdade, e com carinho perceba, se não é essa a vertente que tem sido, inserida dentro das igrejas hoje em dia, para ser pregador de verdade, ou para a palavra ter poder de verdade, precisa liberar algo da terra, pão da terra, precisa liberar uma chave, uma porta, uma casa, porque não uma bênção, diz aí pregador, que a minha vida vai mudar, ou então tu não prega nada, e a mensagem que está na tua boca, não é verdade, Jesus olha para o povo, e hoje não tem pão da terra, hoje não tem chave, hoje não tem porta, hoje não tem casa, hoje não tem bênção, hoje não tem livramento, e eu não deixo de ser quem sou, por deixar de estar liberando bênção a vocês, eu ainda sou Jesus de Nazaré, se quiser ficar comigo, fica, se não quiser, a porta de saída é ali, paga a tua passagem, ainda dá tempo de ir embora, pega Uber, pega táxi, vai para casa, vê filme da Globo, ou no SBT, engraçado, que na Bíblia, o povo começa a sair do culto de Jesus, e eu sei que já tem gente me olhando de cara, meia amarrada, e dizendo pregador, a mensagem está dura, está pesada, está dura, mas tu ainda está aqui me escutando, porque quando Jesus pregou uma mensagem dura, não sobrou ninguém varoa para ouvir ele, todo mundo começou a ir embora dizendo duro é, é esse discurso, quem é que pode suportar uma mensagem dessa, Jesus pega o dedão, olha para os apóstolos que ficaram discípulos, e diz a ele, vocês que anda comigo, que prega comigo, que chora comigo, que acorda comigo, que prega a minha palavra, pega tuas malim, vai embora com quem está indo embora também, Jesus estava testando eles, para ver se eles eram da mesma laia da multidão, que só vem pelo que Jesus pode dar, mas nunca esteve com Jesus pelo que ele é, Pedro tomado pelo Espírito de Deus, acredito eu, faz-os, e faz as senhoras e senhores, olha para Jesus e diz, Jesus, seguir você não é fácil mesmo não, se eu tivesse que contar minha história, eu diria, a minha sogra está com febre em casa, tu vai ter que curar ela, se eu tivesse que contar minha história, eu diria, eu sou de gênio ruim, eu não posso ouvir nada, que quero cortar a orelha do povo, se tivesse que contar minha história, eu diria, estou devendo, vai ter que tirar a moeda da boca de peixe, mas Jesus, com carinho, deixa eu lhe dizer algo, a tua palavra é dura, a tua pregação é terrível, mas para onde iremos nós? se só tu tens, a palavra de vida eterna, Jesus olha para ele, quem te revelou isso rapaz, não foi carne nem sangue, mas o meu pai que está na glória, discernindo que todos aqueles, que são servos ligados no céu, recebem uma conexão celestial, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, com carinho, com respeito, sei que vai doer, mas também sei que vai curar, segure lá, vai a palavra, profeta não fala o que quer falar, servo de Deus não fala o que quer falar, levita não canta o que quer cantar, quem é servo nem prega mais o que quer pregar, o dia que Deus mandar prega a porta aberta, tem que pregar a porta aberta, o dia que Deus falar não me interessa a tua agenda, não me interessa os teus compromissos, não me interessa o tamanho da tua oferta, fala de pecado, fala de santidade, fala que a trombeta vai tocar, fala que eu estou voltando para buscar este povo, eu estou sentindo Jesus aqui, é farão de quem eu vou dar lugar a Jesus, estamos diante de uma mensagem desvirtuada, que tem tomado conta, eu sei que já tem gente me olhando de cara feia, pode imbicar mais que eu vou falar do mesmo jeito, uma mensagem que está sendo desvirtuada, que coloca o homem no cintro, e de fato, isto nunca foi evangelho, o evangelho que me coloca no cintro não é evangelho, o evangelho de Cristo me mata, me crucifica, e depois me ressuscita como uma nova criatura, isto é evangelho, é por isso que quando olhamos para a Bíblia, podemos encontrar mensagens que foram entregues de forma desvirtuada, quem é aqui que não lembra, Maria Madalena, chega até o túmulo de Cristo, vê a pedra removida, vê que o túmulo está vazio, não, ela vê de longe, a pedra removida, e não se achega a perto, meu amigo cêndro, para ver se Jesus estava lá, se não estava, ela tirou uma informação precipitada do que estava acontecendo, eu vou abrir um parênteses, sei que vai ter gente envergada comigo agora, mas o maior problema, são pessoas que entregam mensagens, por interpretar situações, de formas precipitadas, repito, pessoas que entregam mensagens, por interpretar de forma precipitada, se ela tivesse se aproximado mais, veria que a mensagem não é do Cristo roubado, veria que a mensagem é do Cristo ressuscitado, mas por não se aproximar do túmulo, a mensagem que está na cabeça dela é, roubaram meu mestre, tomaram o corpo de Jesus, quem é que levou o meu Jesus? Ela pega essa mensagem, essa informação, chega até Pedro, discípulo amado, chamado João, e diz assim, roubaram o corpo de Jesus, pasmem senhoras e senhores, começa uma corrida desenfreada, eu vi gente arregalando o olho, para ver quem chega, primeiro, vou falar de novo, começa uma corrida desenfreada, para ver quem chega, na frente, engraçado, que essa disputa, só começou, porque a mensagem que estava sendo pregada, está errada, se estivessem dizendo, Cristo ressuscitou, talvez ninguém estivesse disputando nada com ninguém, mas surgiu disputa, para ver quem chega na frente, porque a mensagem foi pregada errada, a Bíblia diz, que os dois saem ao mesmo momento, mas um discípulo empreende, mais força do que outro, para poder chegar primeiro no túmulo, João chega no túmulo, olha para dentro, vê que os lençóis estão jogados, mas não entra, oh João, para que correr tanto, para que se esforçar tanto, para que disputar, para chegar na frente do outro, para que entrar no nível da porta, e não atravessar a porta, para que tanta guerra, para ver quem chega na frente, o Glória sumiu, não tem problema, para na hora que chega na porta, ficar de fora da porta, vem Pedro devagarinho, no passinho dele, porque o importante nunca foi velocidade, o importante foi entrar para dentro da porta, e se você me perguntar, eu vou falar, se eu quero chegar na frente e aparecer, pega a cadeira, chega na frente, quer esse microfone para você, eu quero entrar na porta, eu quero entrar lá, Pedro olha para a porta, entra no nível da porta, atravessa a porta, e vê os mesmos lençóis jogados, mas vê o lenço, e Jesus, quem é de Bíblia já vai entender, dobrado, a parte, quem está do lado de fora, vê os lençóis, então a mensagem é incompleta, mas quem entra para o lado de dentro, e vê o lencinho dobrado, e rapaz, eu entendi coisa, que quem não entrou, está entendendo, o que você entendeu, o varão, eu entendi, que quando um senhor, estava comendo a sua comida, e ele amassava o lenço, jogava na mesa, estava avisando os seus servos, aqui eu terminei a minha obra, eu não volto mais, eu não retorno mais, mas se o senhor, dobra o lenço, deposita-o, e vai embora, ele está dizendo, para quem chega depois, eu fui, mas eu prometo, a trombeta vai tocar, e o que eu comecei aqui, ainda não terminei, eu vi alguém sorrindo para mim, eu não te pedi isso, até agora, segure a mão, de quem está do seu lado, ajude o pregador, a pregar esta madrugada, isso, tu passou álcool em gel na mão, vai pegar nada, só um seu, isso, tu segurou, dê uma balançada, senta na mão dela, na mão dele, e diga, para que correr tanto, minha filha, diga, tu enfrentou alagamento, lá fora, diga, sacrificou tanto, para estar aqui na vigília, diga, para chegar na porta, ficar do lado de fora, e não entrar para o lado de dentro, eu quero ver quem vai entrar, para o lado de dentro, agora, balança a mão dela, e diga, se tu é crente, e que tu quer entender o evangelho, eu te convido, não sei você, mas eu vou entrar, 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 vamos ver se esse povo está dando glória, porque eu estou gritando, ou porque é a palavra que está fazendo efeito, se for porque eu estou gritando, pode calar a boca, sentar e ficar quietinho, mas se é pela palavra, é 10 segundos, e a glória de Deus vai tomar essa casa, meu amigo Igor, se prepara, só sai vazio, daqui hoje, quem quer, quem quer a glória, se prepare agora, uma graça vai repousar, sobre as nossas cabeças, agora, 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 e vai começar aqui pela minha esquerda, quer ver? olha lá, meu Deus, olha lá, olha lá, aonde eu passar esse dedo, essa glória do evangelho vai pegar, vai ficar de fora, ou vai entrar para o lado de dentro? deixa eu perguntar de novo, vai ficar de fora ou vai entrar? vai ficar de fora ou vai entrar? vai ficar de fora ou vai entrar? vai ficar só olhando, ou vai fazer teu culto? larguei o microfone, da glória, quem quer dar... eu tô... pego num pensamento, evangelho não é disputa, ah, vai doer, gente, apesar da glória, vai ter que ser isso aqui, evangelho não é para ver quem aparece mais, e outro dia, alguém chegou até mim, dizendo, pregador, que legal Deus está te honrando, por que eu faço? ó, quase um milhão de seguidores no Facebook, mais de 100 mil no YouTube, quase 200 mil no Instagram, quase 200 mil no TikTok, o que isso tem a ver? não é porque teu ministério está crescendo, tu acha mesmo? que rede social, que rede social, ah, Jesus, onde a gente vai parar, Jesus? baixa mesmo, que rede social é ministério, com carinho, não é para me vangloriar, eu não sou ninguém, não sou ninguém, sou servo de vocês, estou aqui servindo a comida do pai, eu não comecei a pregar agora, estou com quase 30, estou pregando desde os 8, se alguém começasse comigo, diria, rapaz, 22 anos pregando, glória a Deus, mas quem vê pela rede social, vê o momento, mas não vê a história, e o que a nossa geração está fazendo, é confundir crescimento, em número de seguidores, com ministério, aí tu vê uma raça subindo no altar, que canta, que prega, mas não tem ministério, não fecha a porta do teu quarto, dobra teu joelho, e ó, não tem, não tem, ai meu Jesus, para que tu manda eu falar? uma cambada, que sobe no altar, que prega, mas não é fiel a esposa, mas vai apertar, que canta, e faz questão de dizer, eu tenho meus milhares de seguidores, eu quero ver você apresentar, tua rede social, no dia do juízo final, e dizer, Jesus eu tenho que entrar ai, porque eu tenho 10 caras, sabe que Jesus vai falar na tua cara, ainda tem 7 mil, me fala o nome de um, não, não tem nome, não tem endereço, não tem identidade, pensou que ministério, era ter seguidores, tem gente que está famosa, que tem nome, que tem rede social, mas o céu está dizendo, esse ai eu não conheço, tem gente que não tem nome, não tem 10 caras, não tem 20 caras, não tem foto, em lugar nenhum, não tem cartaz, mas o céu está dizendo, é dessa que eu quero, é dessa que eu gosto, é esse que eu vou usar, levanta a mão, não abaixa agora, pelo amor de Deus, levanta a mão, e não abaixa, o Espírito do Senhor, está cumprindo, no nosso meio, a palavra que está no Evangelho, segundo escreveu João, o Pai, procura, aqueles, que o adoram, em espírito, e em verdade, me encara com esse olho, arregalado mesmo, o Pai não levanta, adorador, seria fácil demais, ele entrar aqui, e te obrigar a adorar, não, sabe o que o Pai faz, procura, seria fácil demais, eu ficar nesse microfone, da glória, da glória, da glória, não, é muito mole para você, Deus não te levanta, Ele procura, aqueles, que o adoram, em espírito, e em verdade, pregador, por que que tu falou isso, vem comigo para dentro da Bíblia, porque é muito fácil, Deus levantar alguém, Ele procura, dispostos, a fazer aquilo, que Ele quer que seja feito na terra, Ele pega estes, capacita, e então levanta, e envia para fazer a sua obra, pode me encarar, que eu vou falar, Deus não levanta, porque tu quer ser levantado, Deus levanta, segundo a necessidade, da sua obra, ou falar a segunda vez, Deus não te levanta, porque tu quer pregar, porque tu quer cantar, porque tu quer aparecer, Deus levanta, segundo a necessidade, da obra, e pelo amor de Deus, não se compare, com outras pessoas, porque na questão do talento, Deus deu cinco para um, Senhor deu dois para outro, Senhor deu um para outro, e geralmente, quem tem dois, olha para quem tem cinco, e tem mais que eu, também não vou fazer nada, só que a matemática do céu, é diferente, quem tinha cinco, dobrou para dez, quem tinha dois, dobrou para quatro, quem tem quatro, olha para quem tem dez, e diz, tem mais que eu, na terra, o céu está dizendo, o que tem dois, dobrou, e o que tem cinco, dobrou também, é a mesma coisa, é o mesmo nível, não muda nada, só muda o que eu entreguei, na mão de um, e na mão de outro, por isso, quem está comigo ainda, diga glória a Deus, não se perca, vamos lá, estou terminando agora, por isso, que precisamos entender, que isto não vai nos levar, a lugar nenhum, não há disputas, dentro do evangelho, quando eu me lembro, de Davi, em que seu filho, se rebelou contra ele, e Joab luta contra ele, vence a guerra, alguém se apresenta, e diz, eu quero entregar, a mensagem, Joab olha e fala, hoje não, hoje a mensagem é dura, ele chama o Etíope, e fala, Etíope, você vai, corre, e entrega a mensagem, aquele rapaz, que ficou para trás, olha ali, mas eu quero entregar a mensagem, tu não rapaz, eu já mandei alguém, quem é para entregar, está entregando, fica tu aqui comigo, não, o que importa é o que tu falar, eu vou sair correndo, e eu quero entregar a mensagem também, então vai, a palavra de Deus diz, que eles estão, muitas das vezes, muitas das vezes, eles saíram correndo, um atrás do outro, e a palavra de Deus diz que, enquanto ele corria, aquele rapaz, que saiu atrás, empreendeu umas forças, e chegou na frente, Davi olha para ele, e diz assim, esse é rapaz, de boas notícias, ele olha para Davi, e diz, eu vi que a guerra, foi vencida, mas, oh rapaz, e meu filho, abissalão, o que foi que aconteceu com ele, eu não sei, eu vi um alvoroço, mas, não sei o que aconteceu, rapaz, para que correr tanto, se vai entregar a mensagem, pela metade, né, vem um outro, devagar, correndo atrás, e entrega a mensagem, completa, então, o que importa, não é empreender força, para entregar a mensagem, é entregar a mensagem, completa, quando entramos no livro, vai doer, terminei agora, mas vai curar, quando entramos em 1 Samuel, capítulo 4, nós vemos exatamente, esse preceito, de profetas, mestres, sacerdotes, Jesus, para que, que tu manda eu falar isso, que estão envolvidos, nos trabalhos sacerdotais, que lindo, glória a Deus, nos trabalhos sacerdotais, e enquanto estão envolvidos, nos trabalhos sacerdotais, estão metendo o garfo, dentro do caldeirão, e tomando da oferta, que era, de Deus, quem estava orando por mim, começa a orar ainda mais agora, estavam metendo o garfo, dentro do caldeirão, e tocando na oferta, que era, de Deus, o problema nunca foi pegar oferta, porque segundo Moisés, a oferta, que o povo entregava, primeiro era para Deus, era queimada, na sua gordura, depois o sacerdote, viria, e retirava, o que queria, só que, o ofenifiné, está fazendo o contrário, o povo traz a oferta, para Deus, e ele diz, primeiro para nós, ora por mim aí, depois, para Deus, a ponto do povo, olhar para o sacrifício, de Deus, e dizer assim, não quero mais, trazer nada para Deus, porque tem uma raça, que toda vez que eu trago, rouba, aquilo que eu entreguei, que é Jesus amado, que é, de Deus, quem enriquecer, vai trabalhar, evangelho, não serve para enriquecer, evangelho, mantém, e sustenta, sacerdote, que trabalha na obra, sustentar, é diferente, de enriquecer, quer ser rico, hábito empresa, vai trabalhar, sai do altar, abandona o evangelho, abandona esse negócio, de ser sacerdote, de ser pregador, de ser cantor, de ser levita, de trabalhar na casa de Deus, vai abrir teus negócios, e vai correr atrás, do teu dinheiro, mas pelo amor de Deus, não meta a mão, no dinheiro, e na oferta, que é de Deus, vai doer, mas vai curar, Mateus 25, o que é que está escrito, em Mateus 25, o pregador, cinco loucas, cinco prudentes, as loucas, oram para as prudentes, e dai-nos do vosso azeite, porque falta para nós, vai comprar com quem vende, então tem quem vende, chega em quem vende, e eu quero do vosso azeite, está aqui o negócio, e a X, está marcado, pronto, só que eu tenho uma notícia, para quem está vendendo, para quem está comprando, e para quem está negando, para quem está vendendo, também fica fora da festa, Abraão, para quem está comprando, e mantém essa roda girando, também está fora da festa, porque falar mal na internet, é fácil, eu quero ver tu fazer a roda, parar de girar, escrever textão, para falar mal na internet, é molinho, eu quero ver você entender, o que está em Mateus 25, e o que é que está em Mateus 25, o pregador, muito mais do que quem vende, e muito mais do que quem compra, é quem tem, e não compartilha, pastor, sabe qual é o problema, da nossa geração, é ir para o Facebook, escrever textão, eu não suporto, mais o sistema, esse sistema, que tem gente, nos altares, cobrando, só começou, porque quem tinha, não compartilhou, e sabe por que não compartilhou, porque está cheio, mas nunca transbordou nada, e não entendeu, que evangelho, não dá de tu para tu, dá para tu, para tu, transbordar para outros, por isso, que só sai vazio daqui, quem quer, e tem mais, estou terminando agora, o finifneias, se deitavam, com mulheres, vai apertar, na frente do povo, o povo está olhando, e aquela bagunçada, de fornicação, aquela bagunçada, de adulté, pega a mulher de um, vai para um hotel, com o outro, vai para um hotel, com a outra, homem com homem, mulher com mulher, essa patifaria, em cima do altar, e o povo está olhando aquilo, e o pior, não é essa raça, fazendo isso, o pior, é quando Israel, vai lutar a guerra, ai Jesus amado, e perde a primeira batalha, aí começa, manda trazer a arca, vambora fazer festa, que é melhor, aí vem a arca, quando vem a arca, quem é que vem na frente? o adúltero, fornicador, salafrário, ladrão, que mete a mão, naquilo que não é dele, e vem na frente, vai que Deus, vai dar a vitória, vai que Deus, vai vencer a guerra, por vocês, o pior, não é o adúltero, que está ministrando a arca, mas vai doer, mas vai curar, o pior, não é o fornicador, que está ministrando a arca, olha aqui para mim, que tu não vai querer dar glória, o pior é o povo, que sabe quem são, mas é chegar a arca que começa, o ruim não é quem adultera, não é quem está brincando com o evangelho, e manchando a igreja, o pior é o povo, que sabe quem são, não, mas é a fulana, não, mas é ciclano, eu gosto que a voz alcança lá, eu gosto quando grita, prega, o negócio enverga, vira, eu gosto que tem palavra, tem exegese, tem homilética, eu gosto que aplica, nos textuais, do texto, aé, nunca foi pecado dançar, nunca foi pecado, marchar, problema é pecado, marchar, e pular, na presença, de quem ministra a arca, mas está envolvido, com coisas erradas, no oculto, e no escondido, é por isso, que a galera lá fora, bate em nós, que a gente está marchando, aqui dentro, e eles dizem, é isso aí, é tudo carne, isso aí, não é de Deus, e sabe, uma mensagem, que nós vamos mandar para eles, pular, nunca foi pecado, rodar, nunca foi pecado, marchar, no avião, nunca foi pecado, me mostra na bíblia, que rodar o aviãozinho, do peão, é pecado, não é pecado, o problema é a origem da dança, e Jesus, o problema é a origem da marcha, quer marchar, marcha, quer pular, pula, mas não pula cofinifinéas, não minha filha, não marcha cofinifinéas, não meu filho, você quer pular para alguém, a arca é a tomada, Davi se assenta no trono, a primeira coisa que faz, vamos trazer a arca de volta, põe no ombro dos levitas, depois de ter botado na carroça, e quando põe no ombro dos levitas, Davi tira a coroa, tira a vestimenta real, e diz assim, não sou o finifinéas, quem quer dançar, é entrar na dança comigo, e começa, dança, dança, da janela, tem alguém olhando, e olhando e dizendo, para que pular desse jeito, para que marchar desse jeito, para que dar o avião desse jeito, para que você vai envergar na corrida desse jeito, e ainda quer parar quem está fazendo, porque tu acredita que tem gente assim, não faz, mas quer parar quem está fazendo, não prega, mas quer parar quem está pregando, não dança, mas quer parar quem está dançando, não marcha, mas quer parar quem está marchando, Não adora pastor Renan Mas prepara quem está adorando Meu Deus do céu Se prepara que essa casa vai escondir de glória Segure na mão de quem está do teu lado Aí agora Devolva o microfone neste momento Segurou Existe algo Que sela a vida Dos servos de Deus Sabe o que guardou da vida Essa raça Que fica apontando o dedo e dizendo Não é, não vai, não faz Mas ele continua A Bíblia diz pastor Que uma unção repousa Sobre a cabeça de Davi E a unção é unção De rei Na cabeça de Saul Não largue da mão não Foi unção De príncipe Então Saul tem uma unção menor que a de Davi Mas Saul está na cadeira E tem gente assim Vê o outro com a unção maior que a dele Que nem cadeira tem Vai tomar meu lugar Vou matar logo agora Vai pegar o que é meu Vou ceifar logo agora Mas eu ainda acredito No título dessa vigília Unção sem limites A unção ainda aguarda Renan A unção ainda aguarda Pastor Igor Pastor Daniel Pastor Rafael Belo A unção ainda aguarda Está preparada Se você quer um segredo A cerca da unção Que vai te guardar Diante dos teus inimigos Lá fora Ela é transferível Pega de um no outro Lembra que eu disse Que o azeite que está em tu Não é para tu É para multiplicar para outros Está de mão dada aí Isto não largue não Eu não vou gritar Porque senão vão dizer Só marcharam e deram glória Porque o pregador gritou Eu só vou lançar a profecia E devolvo o microfone E quem quiser receber um Unção receberá agora Haverá multiplicação de glória Autoridade Poder e unção Sobre as nossas vidas Está preparado Eu profetizo Sobre as vossas cabeças Não é ouro Não é prata Não é chave Não é casa Não é dinheiro Não é porta Não é emprego Profetizo algo muito melhor A unção que está na vida De quem está do teu lado Ó, já começou aqui no meio Já começou ali na minha direita Olha lá A unção que está na vida De quem está do teu lado Começará a transbordar Neste exato momento E quem quer ser cheio A hora é agora Pastor Renan Eu nunca vi Vaso de boca fechada Ser cheio do lado de dentro Não dá para colocar nada Dentro de vaso Com boca fechada Eu convido a igreja A essa noite A um minuto De adoração Enquanto vocês adoram Uma unção Repousará Sobre as vossas cabeças E quem quer renovo Receba Renovo Agora 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 Meu Deus Olha lá a porta Olha ali no meio O que está acontecendo Eu não mandei esse povo Ficar de pé Dar de pé Porque quer Para não dizerem Que foi porque eu gritei Eu vou só contar Que é melhor né Eu tenho um minuto Então lá vai Sessenta Cinquenta e nove Cinquenta e oito Cinquenta e sete Cinquenta e seis Cinquenta e cinco Cinquenta e quatro Cinquenta e três Cinquenta e dois Cinquenta e um Cinquenta Quarenta e nove Quarenta e oito Meu Deus Olha como é que Deus Está enchendo os vasos ali Quarenta e seis Quarenta e cinco Quarenta e quatro Quarenta e três Só sai vazio daqui Hoje Quem quer Quem quer poder e glória A hora é agora Abre a boca Abre a boca Abre a boca Abre a boca Vaso Abre a boca Vaso Varo Abre a boca Vaso Abre a boca Varo Receba um som Do lado de dentro Agora 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 O céu que quebra o jugo Está entrando em vasos Agora 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 Quer que eu conto? Eu vou contar Está no trinta Vinte e nove Vinte e oito Vinte e sete Vinte e seis Vinte e cinco Vinte e quatro Vinte e três Vinte e dois Meu Deus Olha aí Vinte e um Vinte e um varão de glória Aqui Dezoito Dezessete Dezesseis Quinze Quatorze Treze Doze Onze Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Meu Deus Olha isso aí Três Teus inimigos Não tocarão A tua vida Profeta de Deus Se prepare Hoje Começa Uma nova História No teu Ministério Amém Meu Deus Nessa afiação Família Oliveira Oh glória Aplauda mais forte Que é pra ele Glória a Deus Glória a Deus A paz do Senhor Pra igreja Amém Amém Estamos felizes De ele estar aqui Mais uma vigília Então se